Bate ele! Bate ele! Bate ele! Bate ele! Bate ele! Bate ele! Por aqui tem batalha do enrua, porra! Sangue! Sangue! Primeiro não sei como é que deixaram o pé na batalha É que eles não sabem tu vai roubar a virizada Tá ligado que, hã, não vou falar Sem os pacarraga ainda deve se pegar Olha só! Três quilos de ribada Não tem nenhum penteiro da luz encruzilhada Bagulha louco, sigo, não vou parar Peça a tua boca senão eu vou desmaiar Quero ver tu me ganhar Falei que vai ganhar, tá ligado tu não vai ganhar Nem quanto tu te lavar Hã, 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 hã Então te liga mano, já te ganhei uma vez Mas agora eu tô aqui pra te ganhar Terceira vez, tá ligado, hã Que eu não paro Desde todo fogo ainda quer falar e me estraçado Eu fico aqui, então te liga então Pega a visão, vou falar e tá agonizado Que tu vai fazer pra te ganhar, tá ligado Hum Hum